Você vai reviver agora os grandes gols de Robário com a camisa do Flamengo. Os lances que fizeram do baixinho o verdadeiro rei do Rio. Tudo começou em 95, no ano do centenário do Flamengo, quando se esperavam grandes conquistas. Mas aquele não foi um bom ano para o Flamengo, mas o baixinho persistente prometeu o título carioca do ano seguinte. Promessa cumprida. O mais novo ídolo e artilheiro do Clube Lugo Negro conquistou a artilharia do estadual de 96, com 26 gols, e ainda levou para a Gávea o título de forma invicta, na melhor campanha de todos os tempos. E este verdadeiro show de gols de Robário, o rei do Rio, começa justamente contra o Vasco da Gama, o seu maior adversário em pleno Maracanã. O gol e depois a corrida para a galera. Silêncio, pé de Robário. Vale a pena ver de novo. Arrancada de Sávio, a falha da defesa, a habilidade de Robário para marcar o gol contra o Vasco da Gama. em pleno Maracanã. Um gol para demonstrar todo o oportunismo de Robário. Depois que a bola bate na defesa, volta para o baixinho e ele crava mais um gol com a camisa do Flamengo. Outra vez Robário. No repertório de Robário, tem gols de todos os tipos. Contra a olaria, Robário mostrou que também é bom de pênalti e comemorou o gol como nunca. E segue o carnaval de gols de Robário contra o Volta Redonda. Robário contou com a sorte, mas todo artilheiro precisa de sorte. É ou não é? E agora um gol de cabeça do baixinho, ganhando lá no alto do zagueirão. E Robário não dá descanso para a defesa. Novamente o chute seco do baixinho para matar o goleiro. Com Robário na área, não tem brincadeira. A bola vem pelo alto, ele mata no peito e está no gol. Robário outra vez. Uma jogada maravilhosa diante da galera na Gávea. Neste gol, Robário revive com o Sávio a dupla de sucesso na Gávea. Lançamento de Sávio, bola no pé de Robário e gol do Flamengo. Se no passe complicado, Robário já resolve um presente desse, então, não tem problema. Olha o baixinho outra vez. Romário está com tudo. Venha dos zagueiros por baixo, por cima. E com a ajuda do Sávio, é Robário outra vez comemorando. Na hora do gol, o baixinho não perdoa. Pênalti é com ele mesmo. Romário marca contra o Bangu no lado direito do goleiro. Robário e Sávio novamente. Uma bela tabelinha. Robário na área. Bingo! Robário outra vez. Este golaço no Romário você já viu em algum lugar do planeta. Teria sido na Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos? Vale a pena ver de novo. Romário mostra toda a sua habilidade, toda a sua categoria e o domínio na grande área. Romário, que golaço! Romário em dia de grande inspiração. Um passe do meio de campo, do pé direito, do baixinho, não tem problema. É mais um gol do rei do Rio, o rei da área. Romário não perdoa nem o time do seu pai, o Cine de Bahia. No Maracanã contra o América, Romário fez uma jogada de força entre os zagueiros e depois correu para a galera. E aí vem a primeira conquista de Romário com a camisa do Flamengo. Campeão da Taça Guanabara de 95 diante do Botafogo. O caminho da vitória aconteceu num pênalti cobrado por Romário. Depois, Romário outra vez, ganhando dos zagueiros na grande área. Um golaço de cabeça do baixinho. Com Romário não se brinca. Se o zagueiro vacila, Romário marca. Sempre vivo, ao vivo. O terceiro gol do Flamengo no Maracanã sobre o Botafogo, ganhando o primeiro título no Maraca. Taça Guanabara, 95, com grande comemoração. Outro volta redonda, novamente Romário na gávea. Tá lá o baixinho sofrendo o pênalti. Ele mesmo cobra, ele mesmo marca. Romário novamente pelo Flamengo, mostrando que marca em todos os estilos. De cabeça, de pênalti, de qualquer jeito, é Romário. Este é o tipo do gol que o Romário gosta. Entre os zagueiros com muita pressão, o baixinho pressionado sempre marca. E olha aí, uma verdadeira obra-prima do baixinho pressionado pela zaga. Romário, por cobertura, marca um golaço, um colírio pra galera. Na dividida com os zagueiros também só dá Romário. Aproveita muito bem o lançamento de Sávio. E de cabeça, novamente, o baixinho divide e ganha do zagueirão. Se tem pênalti, tem Romário novamente no lado direito do goleiro, como ele gosta. Outra vez, na pressão, sobre o ataque é pênalti e quem bate é Romário, do lado direito. E não tem quem segure. E o show de gols de Romário prossegue. Este aí é um gol com um toque especial. Bola na área. Quem está lá? Romário. Um show de colocação de Romário. Ele, novamente, na grande área, divide e ganha da zaga. Não tem problema. Está na área. Está com o Romário. E olha só como Romário protege essa bola. Jogada de habilidade na grande área. De pé esquerdo, outra vez. O baixinho confere. Só dá Romário. Um lance especial para mostrar o homem certo no lugar certo. No cruzamento da zaga, pé esquerdo de Romário. Mais um do baixinho. Contra o Vasco da Gama, o seu maior adversário, um gol de Romário, tem sabor especial. Sávio sofre o pênalti e pênalti é com o Romário. Vai ser na direita. Olha aí. Mais um do Romário. Ninguém pega os pênaltis de Romário. E o show de gols de Romário prossegue contra o Vasco da Gama. Cruzamento de Lúcio, colocação perfeita de Romário. Ele corre para a torcida para comemorar. Contra o Vasco, como diz Romário, tem sabor especial. E agora atenção para os três gols de Romário contra o Goiás. O primeiro foi de pênalti. O segundo de cabeça na grande área, sem apelação para o goleiro. E o terceiro gol, um golaço de falta lá na Coruja Baixinho. Mais um de pênalti do Romário contra o Fluminense em pleno Maracanã. Romário, rei do pênalti, o rei do Rio. Jogada individual maravilhosa de Romário. Romário contra o Fluminense novamente. Dá show. Bola na área. No pé do Baixinho. Ele domina, mostra toda a sua habilidade. E outra vez Romário. Corre para a torcida. O Volta Redonda também paga. Romário novamente dentro da grande área. Domina de pé esquerdo. Pressionado pela zaga. Não tem problema. Mais um golaço do Baixinho. Outra vez Romário. Mostra toda a sua habilidade na grande área. Mais um golaço de Romário. contra o Volta Redonda. Vamos reviver. Um gol teimoso de Romário contra o Grêmio no Maracanã. Primeira bola bateu na trave. E voltou para Romário marcar. Mais um golaço. Valeu, Peixe. E prossegue o show. Agora no Burumbi contra o São Paulo. Passe de Lúcio. Bola na direita. Bola no pé de Romário. Sem apelação. O Baixinho não tem medo de cara feia. Passou pela zaga. Evoluiu. Entrou na área. E novamente Romário para o Flamengo. Que bom jogar em casa novamente. Romário na gávea. Uma matada no peito. E uma bola para deslocar o goleiro. Sem apelação. A torcida gostou, Romário. Bola de fundo. Quem está lá para receber sem apelação, sem problemas, é o Romário outra vez. Um gol de oportunismo. Um gol de colocação do Baixinho. E a máquina de fazer gols não parava. Bola pela direita. E Romário outra vez. Uma jogada de oportunismo para o Flamengo. Romário na grande área. Na pequena área. Só dá ele. Mais um pênalti contra o Santos em pleno Maracanã. Sofreu o Sávio. Quem bate? Romário. No lado direito. Sempre na direita. E ninguém pega, hein, Romário? A dupla Sávio-Romário volta a funcionar em pleno Maracanã. Diante do Santos. Sávio-Romário. E Romário outra vez de pé direito. É o rei da área. É o rei do Rio. Se é dentro da área, só dá Romário. Mas fora da área também o Baixinho consegue. Um gol de ponte com a colaboração do zagueiro. Fora da área, também Romário. Romário. Um passe como o Baixinho gosta. Complicado entre os zagueiros. Ele vai lá e mata a jogada. Entre os zagueiros. Romário domina. E não perdoa. Novamente contra o Vasco, maior aniversário. Outra vez Romário. Mandando de pé direito pela direita depois do passe de Ranildo. O Baraca vibrou o peixe. O Baraca vibrou o peixe. Uma das grandes virtudes de Romário é o oportunismo Se o goleiro larga ou a defesa falha Quem está lá? Romário para marcar E o entregui esse sabe disso Tem pênalti, tem Romário sempre do lado direito O goleiro já sabe, mas ninguém pega Romário sempre coloca na direita E olha o Romário outra vez Contra o América, um chute seco de Romário Para marcar mais um golaço com a camisa rubro-negra Este é um gol sofrido, aconteceu no Maracanã Primeiro a defesa rebateu, depois voltou para Romário que matou a jogada Um gol sofrido, mas um gol gostoso E para fechar o show de gols de Romário contra o Botafogo no Maracanã Um gol de pênalti sempre na direita Essa é a minha terceira vez que eu saí no Brasil E eu tenho que jogar com a camisa do Flamengo E na minha opinião, desde quando eu trouxe esses períodos que eu tive aqui Esse é o melhor time disparado E eu tenho certeza que com o treinador que o Flamengo tem Nós temos tudo para dar a essa torcida aí o que ela merece E eu tenho certeza Agora, de volta ao elenco do Mengão em 98 Romário reata de vez com a maior torcida do Brasil Para a qual faz juras de amor eterno Está em seus pés a principal esperança de conquista De novos títulos nesta temporada Que está apenas começando Craque e irreverente Com o ar de menino marrento Romário, o rei do rio É a cara do Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo É como o Danilo Já pensou O Flamengo É o som A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL